Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que famiu, a gente tá chegando aos 23 mil inscritos, então dá aquela força, dá aquela moral. Lembrando que tem vídeo novo sempre, sempre às 11h30, 19h e livezinha, mano. Final de semana, depois do meio-dia tem live, pode ter certeza, tá gente? Então, dado o recadinho, mano, explode de like, já ativa a notificação que fica aqui pra não perder nada, mano. Pra não perder nada e claramente, se tu gostou, vai ver os outros vídeos do canal que tem muito vídeo, mano. Mais de 1600 vídeos, 1600 vídeos, meu Deus do céu. Enfim, a gente tá aqui pra mais um Nerd React e dessa vez a gente tá com o nosso mano Iron Master. Mano, o cara é um Spider-Man, mano, ele tá sempre no Instagram com a máscara gênero de um Spider-Man, né? Qual será a identidade secreta? Será Tom Hollands? Será Andrew Garfield ou Todd McQuarrie? Enfim, Iron Master é nóis aqui, peraí. É nóis, Iron Master. Então a gente tá com o rap da Kim Possible. Eu sou tua amiga do Iron Master, mano. Coisa boa. Então, gente, deixa muito like, comenta qual tua música favorita dele aí. Já enrolei demais, mas time watch, né, mano? Enfim, gente, dado o recadinho, então, primeiro link na descrição vai ser o vídeo deles. Vão lá, flodem ele. Ah, vim pelo Rafa Nunes, ia meter com o Nassai, aquela coisa toda, beleza? Então só bora pra tela de React. Já estamos aqui, ó, deixei meu likezinho, gente. Deixa o like, se inscreve no canal dele também, ativa as notificações, ó. Notificaçãozinha ativada, mano. Então só bora, mano, só bora. Iron Master, Beat Max, Orfali, voz. Ela tem a voz linda. Letra Papyrus, né, mano? Salve, Papyrus. Edição Scar. Olha essa voz, mano, nossa. Caralho. Mano, adora essa batida, mano. Caraca, mano, que legal. Caraca, saudade desse desenho, mano. Mas olha essa voz. Caraca, mano, incrível. Caraca, mano, incrível. Se você acha que é professor, esse é o problema, aqui é dentro. Só eu que posso resolver, porque depois de tanto tempo, agora eu sei que é você. Quando eu tenho a tua vida, vou fazer só por você. Quando você precisar, é só dizer. Chama, liga, que eu sou tua amiga, tô no esquema, você já notou. Tenho um problema, é só chamar quem pode ir. Caraca, mano, caralho. Caraca, mano, caraca, 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 caraca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Incrível, mano, incrível Caraca, moleque Lembrando que vai sair também, eu já saiu, não lembro O rap do Megamente e do Papyrus, tá, gente? O rap do Ender Dragon, Herobrine e o Winter Boss Saiu também no canal, confere aí Tem uma playlist exclusiva que é o Nerd Hacked, mano Vai lá, aperta play e aproveita, mano Já vai deixando o like e comentando Nossa, Rafa, vim pelo vídeo do Iron Master Enfim, gente, algumas observações Não que eu seja perito em isso, né, mano Mas bora lá Fazer as observações Lembrando, primeiramente, o primeiro link na descrição Vai ser o do Iron Master, então vai lá Deixa like, se inscreve também Fala que veio pelo Rafa Nunes, assim, ó Fala, mano, vim pelo Rafa, Rafa reagiu Teu vídeo, assim, ó, hashtag Emfim, mano Vamos lá, primeiramente Orfale, que voz Que voz é essa? Arrepia Na moral, não é frescura Arrepia, mano Muito linda essa voz Combinou Perfeitamente A batida, mano Esse beatzinho Master Iron Master Delícia, mano O cara fez a batidinha ali E... Chama, liga Ai, eu sou tua amiga Mano, incrível Fica na cabeça, tá ligado? Ficou na cabeça Não foi um desenho que eu assisti muito Mas... Era um desenho que eu gostava, tá ligado? Quando passava Eu... Pô, vou assistir, mano É bacana Que impossible Enfim, gente A letra também Chamou atenção, né? Eles conseguiram pegar Bastante elementos ali Do desenho E fazer essa musiquinha Que é muito legal, né? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Desse Nerd Rect Essa barra análise Que eu faço no final Então, gente Deixa muito like Não esquece Ativa o sininho aqui no canal Pra vocês não ficarem De fora de novos vídeos Não perderem as lives Que eu faço Então era isso Deixa o seu like Valeu Falou E fui